Salve, salve família, pra você que tá chegando agora no canal, me chamo Júlio Rodrigues e pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal e hoje a gente vai entrar pela primeira vez na piscina aqui da mansão, já tem dois peixes ali, duas piranhas na piscina mas sabe o que acontece, eu, Valdemar, Paulo, Mar, Dudu, não entramos ainda na piscina e hoje vamos entrar na piscina porque eu tô ansioso e o Natan já tá comendo um bolinho aqui só de bonha com chazinho, aí sim, mano Pô, achei que tá dançando aí Pô, olha, tá certo E aí, tem o que... Sai do nome da alegria? É Tá pronto, é novo Por que que fica assim? Vão me prender em cima Por que que isso aqui fica com esse barulho? Tá, dá pra ficar pronto, sei lá mesmo E por que? O que é a pressão? Tem que pior, a gente pede um pouquinho Aí vai ter o que bom pra nós comer hoje? É, agulha, frijão, costela, macaxeira Fela, o bônico, macaxeira pedida Tá ficando doido 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 É, saco de batata, costela de porco O que mais tem aqui pra comer? Bom, amigos, deixando essa câmera ligada Tá mostrando eu comendo Tá mostrando eu comendo não, não, né, pé? Não, moça Aham Tá doido Tá bom, beijo Eu tô... Tá bom Eu tô filmando, tô gravando Ô, eu tô filmando, tô comendo Tá doido não Tô Tô comendo com a boca dessa, não, pé? Tô comendo com a outra boca Mas não pode encerrar, não Não pode encerrar, não Eu também chamo de rir É por isso aí Esse galpinho de coco que os meninos estão pegando Querem beber água Isso aqui não tem água, não Abre pro senhor ver Muitos homens que tem isso O senhor vê Chamou de velho Aqui não tem água, não É porque tá cheio Por isso que não sai do lado Vamos ver o que é que vai dar Vem aqui, vem aqui Abaixa a cabeça Não furou que é do xixi Oxê Viu, xixi? Tem água não, xixi? Tem água não, xixi? Tem água não, xixi? Complicou Tem água não, xixi? Não tem água não Não tem água não Não tem água não Ei, Dudu, esses coco aí Foi tu que plantou? Foi Quando? Ontem, amanhã E já nasceu? Foi É porque o meu nasceu Oi Tem água não, xixi? 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 Docinha? Um coco desse tamanho? Não tá bonzinho? Fala que tá Eita porra Tá fudindo na minha mão Tá marado? Não Vai no meu coco, carai terminadinha vamos embora cadê marcam boi a marcam fila da mãe fica de pé para ver se é fundo eita pô não sei nadar não vou pular e aí marcam preparado para entrar para a primeira vez vamos lá a água de couro se não for água de couro que eu morrer está um pouquinho azedo mas é água de couro se eu morrer eu volto para tomar mais nada eu vou troçar aqui doutor não é porque já é azedo assim mesmo é porque tirou tirou dessas olha eu tirei dessas daqui pequenininho dessas dessa manhã aqui deixa de mentira moleque onde é que ficou que esse tamanho vai ter água não é para comer não é para tomar os pés de couro também tá com e eu vou tirar o chifre e roda assim pois tem água não tem água não tem água não foi É agora! É agora, vai! É agora! Ei! Poxa! Não, não vem porra não! Tá, vai! Eu quero dar um salto mais bonito de todos os tempos Pra você eu comer tanto um dia de salto Já não bate, pessoal! Vai lá, vai! Mostra seu talento! É agora! Agora eu vou! Se você deixar o like, eu vou! Agora eu vou! Vai, vai! Pera aí, tem que me seguir no Instagram também! Tem que seguir no Instagram, vai! Se inscrever no canal pra bater um milhão! Se inscrever no canal pra bater um milhão, vai! Compartilha esse vídeo com seus amigos! Compartilha esse vídeo com seus amigos, vai! Grazioso, rapaz! Agora eu vou! Vai! Tem que dizer se meu pulo foi bonito nos comentários! Quando eu vou, meu Deus, eu vou demais! Que chapa de pulo foi esse? Pera aí, pera aí que agora o França vai fazer uma... Sai aí, rapaz! Sai aí! Volta aqui! Não, volta aí! Não pula aí, rapaz! Não! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí